César Luiz Menotti, técnico da Argentina, campeão mundial em 1978 e figura central do futebol albiceleste, morreu aos 85 anos. A informação foi divulgada neste domingo pela Federação Argentina de Futebol. Nascido na cidade de Rosário, Menotti foi jogador na década de 1960, passando por clubes como Rosário Central, Boca Juniors e o Santos de Pelé, e depois se destacou como técnico. Foi campeão pelo Huracán em 1973, antes de comandar a seleção argentina, onde, além de conquistar o mundial em 1978 e dirigí-la na Copa de 1982, é reconhecido como pioneiro na profissionalização da equipe. Como diretor das seleções da Federação Argentina, tinha um relacionamento muito bom com o Leonel Scaloni, técnico que conquistou o tri-mundial na Copa do Catar. Obrigado. 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 Obrigado.